É tudo escuro, tem um monte de pokémon rodando aqui. Daí os pokémons tornam em um lugar duro. Sem travesseiro? Sim. Eles gostam de dormir lá dentro. É que lá é tudo escuro. E lá as pessoas pegam a pokébola para escolher um pokémon que vai lutar contra os malvados. Ah, então só abre a pokébola na hora de lutar. É, porque daí eles fazem assim na pokébola e daí vai em pokémon, daí vai batalhar contra os vilões. Daí depois a gente joga a pokébola no pokémon, daí a pokébola abre o pokémon aqui. Ah, que legal. E tu gosta da pokébola? Gosto. Que legal. Quantas pokébolas existem? Um monte de equipos. Ah, então nós vamos ter que ter uma de cada. Essa é a primeira? Não. Não? Essa daqui não é a do Pikachu. Ah, essa é de quem? Essa daí é desse pokémon. E tá aqui dentro. A do Pikachu é branca, preta e vermelha. Hum, então nós vamos procurar a pokébola do Pikachu. A preta, a parte preta é aqui, ó. Então nós vamos ter que procurar uma pokébola do Pikachu, é isso? Não tem nenhuma com o Pikachu. Não? A mãe, a minha mãe disse que não vem nenhuma com a do Pikachu. Ah, mas daqui a pouquinho vem. Não. Daqui a pouquinho vem. Vou ver se tem lá em Floripa. Não tem. Vou lá perguntar se tem. Eu vou anotar. Vou anotar aqui pra ver se eu acho a do Pikachu. Foi, tu não vai deixar. Não? Porque é o Túlio que comprou umas pokébolas e o Túlio comprou essa daqui pra mim. Ah, que legal. O Túlio é um cara legal, então. É. O Túlio é teu amigo. É. Ele não é mais da minha escola, mas quando eu fui no aniversário do Oliver, ele me deu isso. Que legal. O Túlio é trilegal, então. E os Transformers eu ganhei de aniversário. Viva! Viva os Transformers! Foi um bolão de presente, hein? Não foi um só. Olha lá que montão. Que legal!